Live Gotas de Esperança E a gota de esperança para esta tarde está em Lucas capítulo 14, versículo 13, que diz Quando deres uma ceia, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos O tema desta live hoje é Encontros Terapêuticos Nosso coração tem um chamado E um chamado para que se converta de hostes para hóspis Eu vou explicar isso melhor Por que devemos passar, mudar, a direção, se converter de hostes para hóspis? O que significa isso? Converter a hostilidade, inimizade, grosseria E isso é hostes, em hospitalidade Encontros que curam a alma com atitudes de acolhida, de amizade, de suavidade, de generosidade E isto é hóspis Hostes de hostilidade Para hóspis de hospitalidade Entendeu? O que eu quis dizer com esta conversão Com este chamado profundo que temos Feito por Deus A cada um de nós Converter o hostes em hóspis Ou ainda O diferente em convidado O estranho em amigo Transformar espaços Vitais Em encontros Terapêuticos Autênticos Sinceros Que possibilitam A cura da alma É por isso que a proposta de Jesus No evangelho Que nós estamos meditando hoje De Lucas 14 Nos fala justamente sobre Convidar os pobres Os aleijados Os cegos Os coxos E transformar este encontro Em encontro Hospitaleiro Em encontro Terapêuticos Em encontros que curam A nossa alma Hospis Tem a ver com hospital Hospitalidade Vem da mesma palavra Latina E leva O mesmo resultado A cura A hospitalidade Minha gente Ela Abre Abre Escancara A porta do próprio coração Portanto É interior Para acolher O outro Acolher O diferente Hospitalidade Cria Uma sensação De lar De estar em casa De entrar em casa Encontrar um porto seguro Encontrar Segurança É no encontro Com o convidado Que descobrimos Através do diálogo O mistério Da vida Hospitalidade Não é outra coisa Senão Troca De experiência Conduzindo um cego É que eu descubro A minha própria cegueira É conduzindo E acolhendo o cego Que eu também Descubro em mim A ausência De luz A visita Ao paralítico Cura Minha zona De conforto O meu estacionamento E coloca-me Em movimento A saída De si Para o encontro Com o outro Acolhendo E ajudando Um pobre Eu descubro Um milionário Do que o dinheiro Não pode comprar Quantas vezes Temos tudo Em nossa casa E nem sequer Agradecemos E de repente Você ajuda Alguém Que bateu No teu portão Pedindo um prato De comida Ou um pedaço De pão E a pessoa Emocionada Olha nos teus olhos E diz Deus Deus E você que tem tudo Nem sequer se lembra Que Deus existe Quanta comida Jogamos fora Quanto reclamamos O que temos O quanto Desperdiçamos E quanta gente Que nos ensina O valor Da existência Sem mesmo ter O que comer O coxo É o capenga E que muitas vezes É mais firme Do que eu e você Na fé Sua hospitalidade Pode ser Seu hospital Não precisa Tirar selfie Quando você Ajuda alguém As vezes É até Humilhante Fazer isso A hospitalidade É feita No segredo Entre o teu coração E o coração Daquele que você Ajuda E entre você E Deus Quantas vezes Você Levou algo Para alguém Visitou alguém Achando que você Estava fazendo Alguma coisa Para mudar A vida do outro Mas você Que foi mudado Porque você Descobre Que quando você Ajudou o cego Descobriu que você Era o cego Quando você Ajudou o paralítico Descobriu que você Está paralisado Quando você Ajudou o pobre Descobriu que Mendigo mesmo É você Esses encontros São terapêuticos Esta é a clínica Da vida São esses encontros Minha gente Que mudam A nossa história A gente promove Cura Mas também E até muito mais É curado Quando acolhe O outro Na sua Precariedade A gente A gente gosta De acolher Pessoas Que pensam Como a gente Que tem a mesma Formação Que a gente A mesma Intelectualidade E perspectiva De vida Como a gente Mas a gente Tem dificuldades Em acolher O que pensa Diferente O que não bate palma Para os nossos erros Os que não tem a mesma Postura Ou compostura Como a nossa E é por isso Que nós Nos transformamos Numa sociedade Doente Doente Nos seus padrões Hipócritas Mentirosos Tudo o que fazemos Nós queremos Alguma coisa Em troca Não Jesus é enfático Quando diz Quando deres Uma ceia Convida Os pobres Os aleijados Os coxos Os cegos Porque eles não podem Nos retribuir A não ser Com o seu Muito obrigado E o seu Deus lhe abençoe Que afinal Isso tem muito Mais valor Que a nota Impressa Num papel Que nós chamamos De dinheiro E que idolatramos Muitas vezes Deus sempre Chega Na nossa vida Pela fragilidade Do outro Deus sempre Se apresenta Em nossa vida Para curar A nossa arrogância Para curar Nossas vaidades Para curar Essa nossa forma Estacionada De viver É na fragilidade Do pobre Do coxo Do cego E do aleijado Não perca A oportunidade Sobretudo ainda Se este outro Não pode te dar Nada Em troca Do que você fez Por ele Encontros terapêuticos Encontros terapêuticos Não são promovidos Apenas nas clínicas Ricas Com os melhores Aparelhos Com os melhores Médicos Os mais Espe... 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 O resto É apenas resto Encontros terapêuticos Cure-se Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto